Pessoal, a gente vai embora agora, galera. Dá só esse girinho aqui, só pra vocês verem. Já é 5 e meia da tarde, o pessoal já parou o trabalho, mas está todos aí. Aqui é onde é o alojamento. Igualmente, nós conversamos, ele ainda está em construção do alojamento e o pessoal está construindo a pavimentação asfáltica. É isso aí que eu quero que vocês fiquem tranquilizados aí, beleza? Olha lá. Todas as informações que eu, o mais viável possível que eu podia pegar, eu peguei aí e vou passar pra vocês. Vou estar passando direto e reto assim, quando mais puder, né? Mais notícia nova eu tiver aí, eu vou estar fazendo, passando pra vocês aí. Vamos embora agora, galera. Estão com a moto aqui, a motinha do canal já está um pouco bagunçada, nova demais, nem placa tem. Então a gente vai embora. Olha aí, ó, quem querer vir aqui no RH, a entrada é essa aqui, ó. Onde tem esse galpão aí que vocês estão vendo aí. O galpão fica longe da rodovia aqui. 500 metros, ó. Os 500 metros de reto, mas olhando pro galpão dá 200 e pouco. Aí, ó. Bem aqui. Tá vendo aí, galera? A entrada? A placa aí, ó. Você pega essa placa aqui e você entra pra dentro. Só pra ficar ressaltado aqui, pessoal. Tanto tem aquela placa lá que dá entrada pra gerdão lá, ó. Pra vir pro RH pra empresa. Lembra desse pé de árvore. Aí você vai pegar essa plaquinha aqui, ó. Que tá escrito aqui... Rancho... Rutilante, uma setona. Você entra aí. O RH é lá naquele galpão lá. Onde o pessoal vai... Vai aí, tá fazendo aí... Nas contratações futuras. Beleza? Vamos dar seguimento. Inscreva-se no canal se não for inscrito, velho. Vê se vocês irem, se apoiem seus, viu? Beleza? Tamo junto.